Eeeey! Faz o que você tava fazendo, cabeçom? Eu tava, como sempre, puxando o zíper da calça. Já virou costume, né, gente? Meu Deus! Eu fico de costas aqui, ó. Eu fico fazendo xixi nessa hoje. Ficou aqui assim, ó. Aí dá vitinho, vinhetinho, eu viro aqui assim, ó. Oi, gente linda! Quarta-feira, meio de semana. Que sol lindo lá fora, tá um dia lindo. Foi fantástico o evento com o Professor Cortella nessa continuidade do aniversário do Falando nisso. A gente vai mostrar pra você. Mas antes de falar sobre o nosso assunto de hoje, que é imperdível, se você não convive, de repente você é uma dessas pessoas, mas a gente não tá aqui pra ajudar, a gente tá aqui pra aprender e orientar também. Bora, antes, pra nossa mensagem do dia. Aliás, uma mensagem que foi escrita pelo nosso querido Luquinha hoje. E tem muito a ver com o assunto. Nada melhor do que a gente agradecer. Sabe por quê? Porque quando a gente agradece pelo que somos, pelo que temos, e até mesmo pelo que não somos ou não temos, aí sim a gente aprende a respeitar o cuidado e a sabedoria daquele que nos criou e nos sustenta. Tá ali em cima. Ele é sempre o nosso sustento. Presta atenção nisso e agradeça tudo que você tem. Com certeza a sintonia vai mudar e as coisas começam a acontecer na sua vida. Parabéns pela mensagem, viu Luquinha? Aliás, mostra pra gente o que tem no programa hoje. Cabeção. Isso aí, Sol. Carro perde o freio e atinge idoso na calçada. Mens Brasil 2004 é encontrada morta em casa, em Gramado, no Rio Grande do Sul. E motociclista é arremessado de viaduto. Anote nossos contatos e participe do programa. Olha, tô vendo aqui que as nossas redes sociais estão bombando de prêmio pra você concorrer. Por exemplo, no Face tem cinco pares de ingressos do melhor cinema aqui da nossa região, o Kinoplex, no Vale Sul Shopping. Você vai curtir e compartilhar essa foto e já concorre. Sexta-feira tem esse sorteio. Como também no Instagram tem três kits da Ortovip pra você cuidar muito bem da saúde da sua boca. Então sexta-feira também você pode concorrer na fotinho. Tem passo a passo como você vai fazer, tá bom? Hoje é dia de conversar bastante, respirar fundo e levar a vida muito leve porque é dia de papo cabeça. Sabe aquele dia que você fala, gente, que dia lindo! Aí tem uma pessoa que vira pra você e fala assim, nossa, mas eu acho que vai chover, tá? Na previsão do tempo. Não, e o pior que aí chove. Nem era pra chover. Não era pra chover, era pra ficar sol, pra queimar a pele e chove. Mas por que tem esse poder, parece, Solange? Pois é, você fala que você tá bem e a pessoa acha que não. Qual é a influência que essas pessoas negativas podem trazer pra sua vida? Seja no relacionamento, seja no trabalho, no dia a dia. Ou será que você é uma dessas pessoas negativas que não acredita que a vida pode dar certo? Ela tá aqui pra nos orientar. Ela é linda, imensa, uma mulher gigante. A psicóloga e linda Carla Caparroz, que tá aqui com a gente estreando, falando nisso. Muito querida, né, Sol? Da mãe da mulher. Ah, Sol. Obrigada. Começar chegando dessa maneira que é delícia. Que é acolhimento. Muito real, tá mesmo, tá? Ela é grande. Oi, gente. Boa tarde. Grande de lindeza e grande na alma aqui. Um beijo pro Arthur do Instituto, você que tá aqui com a gente também. Acompanhando a linda, querida Carla. Já tem bastante pergunta. A gente sabe que quarta-feira é dia de Papo Cabeça. Se você se sentir meio acuado, não precisa se identificar. A gente tá aqui pra orientar. Sem dúvida. Pessoas negativas. Todos nós temos um lado negativo. Isso é bom, isso é ruim. Até que ponto isso daí não atrapalha o nosso desenvolvimento como ser humano? Certo. A gente tava falando sobre isso agora há pouco, né, Sol? Nós não somos negativos, né? A nossa essência não é de negatividade. Acontece que a gente acaba se influenciando. Muitas vezes a gente não está prestando atenção à informação que a gente tá recebendo e acaba fazendo disso, criando um monstro enorme numa determinada situação. Existe uma programação também, né? E negatividade também é hábito. A gente acaba se habituando a ter esse tipo de emoção. Por quê? É mais fácil a gente se manter nessa? E não é só isso. Se vocês observarem, informação negativa dá mais ibope. É verdade. Né? Informação negativa dá mais ibope. E mais do que isso, eu também me coloco numa situação de vítima, né, querendo ou não. Então, olha o que tá acontecendo comigo. Você viu isso, o assado. E a gente precisa ficar muito atento, Sol, de às vezes sem querer entrar nesse contexto também. Como você falou. Então, naturalmente a gente oscila. Não é todo dia, né? Claro. Naturalmente, uma hora ou outra, a gente exerce um pensamento negativo. Ok, mas eu preciso estar atento à informação que eu tô recebendo e observar o que aquilo tá gerando em mim. Se eu também não tô entrando nesse contexto. É, porque às vezes você tá sendo influenciada, não percebe, acaba sendo uma esponja e quando vai ver a vida foi pro beleléu, Luquinha. Tá, esse amigão aqui pediu pra não falar o nome, mas olha só o que acontece com ele, querido. Diz que no trabalho tem essa pessoa, esse colega de trabalho que reclama o tempo todo. Seja da estrutura do trabalho, seja do que ganha. Eu passo o dia inteiro reclamando. E disse assim, já é difícil porque a gente tá trabalhando, né? Não tá no conforto de casa, tem aquele desconforto mesmo do dia a dia, que realmente os desafios, né? E ainda tem um... Enfrentar esses desafios com essa pessoa reclamando o tempo todo, diz que é desgastante. Diz que chega no final do dia e ele fica se sentindo esgotado. Cansa, né? Como que ele pode bloquear essa pessoa no trabalho, já que ele não pode escolher? Ele não pode escolher com quem ele trabalha, né? Como é que vai conseguir bloquear essa pessoa, então, no trabalho dele, pra ele conseguir não puxar, absorver isso? Você sabe, Lucas, que sobre isso, realmente, o que você falou, a gente não escolhe, né? Com quem trabalha e tudo mais. Porém, uma coisa que eu disse no início, nós não somos negativos. Nós nos tornamos. Sim. Então, observa, o que que eu posso contribuir com essa pessoa? Que palavra que eu posso dar pra ela? Por exemplo, poxa, se esse cara tá trabalhando e tá reclamando do trabalho, né? A gente não tá aí no momento que tá todo mundo falando de desemprego e tudo mais. Então, tá. Então, eu recebo essa informação, né, dessa negatividade, converso com ele a respeito. Tento ressignificar essa negatividade, mostrando pra ele o lado bom de tudo isso que ele tá colocando. O que a gente não pode, gente, inclusive, é entrar no mesmo contexto. Não, você tem razão, que às vezes acaba acontecendo. Presta atenção. É, só pra evitar uma briguinha, alguma coisa, certo? É, tipo, ah, eu não quero, enfim, debater, ou então eu não tô com paciência pra debater. Eu falo, não, você tem razão. Não, gente, pior. Porque o ideal é a gente acolher, né, acolher esse ser, né? E poder mostrar pra ele outras oportunidades, outra forma de lidar com a vida, tá? Entendi. Tem uma querida aqui que eu não vou falar o nome, ela disse que o maridão é muito negativo. Ele passou a ser muito negativo e puxa muito a vida dela pra baixo. Quer dizer, o relacionamento tá caindo por conta dessa influência negativa. A gente já já vai te atender. Ela é que é da cidade de Cunha, Luquinha. Porque agora a gente fica bem antenado aí das notícias da redação. Subiu para 41 o número de mortos no atentado ocorrido no Aeroporto Internacional de Istambul. Já são 239 pessoas feridas, de acordo com um novo balanço divulgado na manhã desta quarta-feira. Ontem, três suicidas provocaram explosões no terminal internacional do terceiro aeroporto mais movimentado da Europa. A gente vai conferir essas imagens que são muito tristes. Câmeras de segurança registraram o momento da explosão no terminal de desembarque do aeroporto de Istambul. O ataque foi executado por três suicidas. Armados com fuzis, eles trocaram tiros com guardas antes de detonar os explosivos. Estas imagens mostram os momentos de pânico após as explosões. Vítimas se espalhavam pelo saguão e pela área externa do aeroporto. Osman Oskar estava pegando as malas quando tudo aconteceu. Ele conta que durante o tiroteio, uma pessoa que estava ao seu lado foi atingida. Segundos depois, ele viu um clarão e todos que estavam próximos ao local da explosão morreram. O brasileiro Daniel estava no aeroporto de Istambul à espera de amigos e precisou sair correndo. A gente estava caminhando em sentido ao desembarque e daí nisso começou uma correria contra nós, né? E daí a gente começou a correr também. Minha filha deixou cair óculos e daí já tinha um monte de ambulância chegando, polícia, muita correria. A gente viu gente saindo machucada ali do saguão ali, de onde é que a gente estava. Não há registro de brasileiros entre as vítimas. Graças ao bom Deus, né, Luquinha? 130 pessoas continuam internadas e a gente não consegue entender por que que o mundo convive com cenas assim, né? Pois é, né? Que caminho está se tomando, né, Solange? Realmente a gente se questiona, né? A gente vai conferir agora o movimento nas estradas com o querido repórter Israel Kondenstein. Boa tarde, Israel. Começar pela Dutra hoje, que é um motorista que trafega pela região. Tudo certo? Tudo certo, sim. Boa tarde, Sol. Lucas, pra você de casa, que nos honra com a sua audiência. Quem não falou nisso, uma ótima tarde. Rodovia Presidente Dutra tem trânsito bom aqui na religião do Vale do Paraíba, pra quem segue sentido São Paulo, quem segue sentido Rio de Janeiro. A pesa lentidão, só que lá em São Paulo, quilômetro 216 pela pista marginal. Agora na rodovia dos Tamoios, Oswaldo Cruz e Floriano Rodrigues Pinheiro apresentam ótimas condições de viagem pra quem pretende ir pra região serrana ou litoral norte do estado. Apenas lembrando que na capital paulista hoje, por causa do rodízio, não circulam veículos com placas finais 5 e 6 a partir das 5 horas da tarde. É contigo, Lucas. Obrigado, Israel. Boa tarde a você, Solange. E por falar em trânsito, olha que imprudência que foi flagrada aí. E violência também por um cinegrafista da Band, que registrou o momento exato que um motociclista foi arremessado de um viaduto depois de ser atingido por um carro. Foi um milagre. Olha só. O repórter cinematográfico da Band, Gil Santos, começou a gravar ao perceber as manobras arriscadas do carro prata que forçava ultrapassagens. O motoqueiro que vinha atrás tentou passar para a pista da direita quando foi atingido. Veja novamente. Ele bate na mureta do viaduto na Barra da Tijuca e é lançado a uma altura de aproximadamente 15 metros. O acidente assustou motoristas que passavam pelo local. A vítima caiu sobre vigas de ferro e está internada em estado grave. Imprudência. Foi a simples imprudência. E esse rapaz está lutando aí pela vida agora, Luquinha. Pois é, Solange. Mas acho que a imprudência acontece de todos, né? Sim, sim. O que acontece muito que eu vejo também é que quem está na moto queria ultrapassar pela direita, como a gente viu na imagem. Isso não pode, gente. Por favor, né? Cuide da sua vida também, né? Você é responsável por ela, principalmente. Confira agora, então, o tempo para essa quarta-feira. Aliás, que dias gostosos a gente tem passado, né, Solange? Que não está aquele calor, mas está um sol gostoso. Por exemplo, em Santo Antônio do Pinhal, a máxima é de 22 graus, sem previsão alguma de chuva. O mesmo em Guaratinguetá e Bananal, com a máxima de 24. São José dos Campos, a máxima é de 25 graus. Litoral Norte também não tem previsão de chuva para hoje. Máxima de 28. Em Batuba, um dia quente. E São Sebastião, a máxima é de 26 graus. Destacar a cidade de Lorena, com a máxima de 26. A semana segue, então, com o sol entre nuvens. Sexta-feira o tempo fecha um pouquinho, mas volta o sol a brilhar aí no sábado e domingo, com a máxima também de 26 graus. O mistério aí para a polícia, que chocou aí o Brasil todo, sim. A Miss Brasil 2004, ela foi encontrada morta dentro de casa. A gente comenta com vocês no próximo bloco. E também aqui vai ter dica para você que quer ficar muito mais, muito mais linda. E a dica de hoje é sobre maquiagem. Tchau, tchau.